Olá, muito bom dia! Desde o início das fortes chuvas no sábado, dia 20, aqui em Pernambuco, a Secretaria da Casa Militar, através da Secretaria Executiva de Defesa Civil do Estado, vem acompanhando de perto a situação dos municípios. Nesse período, os mais atingidos foram Barreiros, com 518 famílias desalojadas, São José da Coroa Grande, com 50, e Tamandaré, com 42. Em todos esses municípios, as famílias começaram a retornar às suas residências, sempre acompanhadas pelas equipes de apoio. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, durante o final de semana, os maiores volumes acumulados de chuvas foram registrados em Barreiros, 187 milímetros, Recife, 66 e Goiânia, 63. A previsão do tempo indica a possibilidade de chuvas com intensidade de moderadas a fortes, na região metropolitana, Mata Sul e Mata Norte. O alerta é válido até a tarde desta terça-feira. O Povo na RAC TV está começando agora. E aí, tá no prazo? Muito, é um prazer enorme. É a emoção que a gente sente, né? Olá, Pernambuco. Hoje é terça-feira, 23 de julho. Graças a Deus, é mais um dia que começa e já estamos juntos aqui na RAC TV. Você aqui em Surubim, na região, em todo o Brasil. Meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado pela sua preciosa audiência, como a da Tânia Silva, em vertente do Lério, que nos fez contato esta semana. Forte abraço pra você, Tânia. Também para o Naldo Gomes, no Rio de Janeiro. O Naldo é filho de Serra Paz, de vertente do Lério. Forte abraço pra você, Naldo, e pra toda a sua família aí, o pessoal de Serra Paz, em vertente do Lério, a nossa segunda maior audiência. E o Naldo Gomes me falou ontem que a RAC TV é o único canal daqui, da região de Surubim, que assiste no Rio de Janeiro. Fico feliz, Naldo. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. A todos vocês aí da cidade maravilhosa. Tem também o Elinaldo Fia, lá no Rio. O Elinaldo manda um abraço para a sua esposa, Joelma, e também para os filhos, Gabriel e Cássio. Muito obrigado, Elinaldo. Vem em dezembro aí, viu? Vem passear. Pra gente se conhecer, pra gente conversar aqui em Pernambuco. E nesta quarta-feira, dia 24, será realizada, das 6 às 12 horas, na Praça Estefânia, a Feira Agroecológica de Surubim. Agricultura Familiar de Base Agroecológica. Um abraço para o meu amigo Gernardes, do Banco do Nordeste, pelo convite. Forte abraço pra você, meu amigo Gernardes. Participe do programa O Povo na RAC TV. Envie o seu recado, o que você quiser. Mande um abraço, uma informação. Seja lá o que você quiser, tá? Envie o seu recado para o nosso link, pelo nosso link. O link está aqui na descrição do vídeo, viu? Tá aqui na descrição do vídeo. Então, mande o seu recado, participe do nosso programa. E a gente vai ficando por aqui. O meu abraço, o meu carinho pra todos vocês. E amanhã tem mais, se Deus quiser. Aqui na RAC TV. Grande beijo pra você. Tchau, tchau. E aí, tá no braço? Muito, é um prazer enorme. É a emoção que a gente sente, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.